Aplausos Aplausos Muito obrigado a todos e a todos continuarem ao fim destes 22 anos deste que gravámos a programar o álbum de 1997 continuarem a ter uma paciência do caraças para nos aturar muito obrigado a todos bem-vindos Aplausos 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 Imaginem eu ter paciência para aturar 22 anos ao reino Aplausos 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 Deixa que eu te diga, faz como tu quiseres, melhor eu não consigo, mas tudo vou fazer. Deixa que eu te diga, faz como tu quiseres, melhor eu não consigo, mas tudo vou fazer. Faz dá muito tempo que eu não estou contigo, sabes que se quiser podes contar comigo, diz alguma coisa se pensar em voltar, estou a tuas pedras e vou continuar. Faz dá muito tempo que eu não estou contigo, sabes que se quiser podes contar comigo, diz alguma coisa se pensar em voltar, estou a tuas pedras e vou continuar. Faz dá muito tempo que eu não estou contigo, sabes que se quiser podes contar comigo, diz alguma coisa se pensar em voltar, estou a tuas pedras e vou continuar. V rev, rev. V rev, rev. V rev. V rev. V rev. V rev. Obrigada. Obrigada. Deportadas e advertas, espreitei a ver se te via, as ruas estavam desertas. Desenvolve a terminar, são ausência, fazei mal, não me esqueço do recado, nem de um gesto ocasional. Ao lutares que estou mais velho, passa por mim devagar, e se tu olhares ao espelho, também tu irás lutar, lembra-te de mim. 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 Onde te espero encontrar, são derrotas, são vitórias, quero agora descansar. Lembra-te de mim. 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 Amém. Amém.